Transforme sua TV em Smart com os inscriveis Smart TV Box aqui da Roberta Eletro. Com eles você tem acesso a aplicativos como YouTube, Netflix, Prime Video e Spotify, além de outros aplicativos de filmes, séries e desenhos que você pode instalar pelo Play Store. E pessoal, além da versão padrão, temos o modelo 3 em 1, que conta com as funções de Smart TV Box, conversor digital e roteador. Vem para a Roberta Eletro e adquira já o seu.